Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vander, eu estou aqui de volta com o Conquer Live Reloading galera Tô aqui na parte do dinossauro ali ó, dinossauro se alimentando de todo mundo aqui ó, e louco pra dar umas mordidas aqui ó Tem um B e vamos ver o que vai acontecer aqui galera É, parece que a gente tá hipnotizando aqui o dinossauro galera Vamos ver no que vai dar isso aí E aí galera, montou no dinossauro E aí galera, agora vou controlar o dinossaurinho aqui ó, montei no dinossauro Eu acho que eu tenho que matar esses bichinhos aqui ó Eita, que coisa cruel hein Vamos lá Nossa, coitado dos bichinhos galera, não tem nenhuma salvação A única opção que eles tem é correr Vamos lá Beleza Tem mais três bichinhos aqui ó, eu mordei Coitado do bichinho Nossa galera, que maldade Comeu o bichinho O bichinho na boca dele Tome Nossa galera, que maldade ó Vai, engole Mais um aqui Tchau bichinho Cruel hein galera Chame a infantaria Ele precisa de mais entretenimento galera Vai chamar ali, parece que uns Uns outros carinhas ali ó Vai chamar uma galerinha ali que vai vir armada agora hein Pra matar eu e o dinossauro ali galera Bora Pula aí Volte pra linha Aí, ele foi pra linha Que isso aí galera Se tem uma dancinha Beleza Vamos nessa então Venham Beleza Vamos lá dinossauro Vamos tomar esses bichinhos aqui ó Vamos lá ó Já acertei quatro de uma vez Vai morde Mordei um já Isso Vamos lá que senão eles vão bater na gente Ai Tô apanhando galera Posso vacilar não Eles me derrubam no dinossauro eu acho Se me derrubar eu não sei o que acontece não galera Melhor não pagar pra ver Beleza Comi mais um Vamos lá Vamos lá tem três aqui ó Aí eles fogem ó Só querem me bater quando tô de costas ó Ó Vem 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 Vou bater isso quando tô de costas Bora Come Só mais um galera Vamos lá Ai Come o bichinho vai Isso Aê Ih vai chegar mais pro lança agora Vamos lá Vamos lá galera Vamos continuar aqui Cadê os carinha com a lança Ali ó Vou logo derrubar eles Derrubei Na lava Come Come bichinho Ai Vou comer isso Beleza Ai Eles lançam ó Ó Comi um Só mais um galera Tome Vamos derrubar isso na lava Derrubei na lava E aí tem mais algum faltando Ah tem ó Veio mais galera Veio galera com osso Com lança Com tudo aqui ó Mas nenhum é paro com o dinossauro né galera Ai Vai me assentar Não Sai Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Ah é Vem 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 Tome Sai pra lá que essa lança Sai pra lá Vai Vai Cai na lava aí Eita galera Devotamos todos eu acho hein Parece que eu vou enfrentar ele agora hein galera ó Parece que eu vou enfrentar ele agora hein galera ó Ih galera Isso não é bom hein Os caras gostam de pendar nesse jogo aqui meu Eu sei que você não é vegetariano Mas eu acho que nós devemos ir para a carne e 2 vegetais Parece que ele precisa de um pouco de tenderação Você sabe o que eu quero Vamos lá galera Vamos ver o que a gente faz esse gigante aqui ó Cadê ele Ixi Olha Ai Ai Nossa galera Não Nossa tinha que pular Vamos ver Ai Vai Pode Nossa Mordeu Ih caiu a calça dele galera Caiu a calça Vamos morder a bunda Nossa Olha isso Nossa Rancou o pedaço Vamos lá Vamos lá galera Acho que o esquema é esse É morder o Morder o garoto dele ali ó Ele Caiu as calças Depois Ai Nossa Cai Ai Ai não Vou morrer Nossa Me esmagou Vem dinossauro Morde Não 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 é Você vai ver se eu não vou morder Vai ver se eu não vou morder galera Vamos lá Vamos dar a volta aqui Pegar o chocolatinho Recuperar o sangue Ai Nossa Não é fácil não Ficar brincando aqui ó Sobe Vem cara Vai Morde Mordeu Caiu a calça dele galera Olha Olha só Nossa Eita Eita Nóis galera Mesmo esquema Vamos lá Pula dinossauro Aí Vamos Não Ai Errei Nossa quase ele me acertou Só dá pra acertar pelo visto quando ele Levanta o osso aí ó Nossa Tomei Tomei Pegar o dinossauro De volta Ai Pula Isso Morde Uh Vamos lá Vamos dar um cabo aqui ó Nossa galera Olha isso Nossa Ih Não consegue levantar Mulher Só risada ali ó Meu segredo Super pequeno né Vocês entenderam ali né galera Ficou com vergonha e saiu correndo Ih Dinossaurinho Certo Você Acho que é hora de dar adeus Ih Galera Dinossauro ali Você pegou ele ó Não quer ir embora não Não quer largar do pé dele Ih Pegou um pedaço de osso ó Jogou o osso pra ele pegar ó Sacanagem hein galera Se livrou do dinossauro Vamos ver Ele vai lá até a mulher giganta lá ó Deixa eu ver por onde é galera Acho que é aqui ó Sobrou só o osso ali do gigantão né Ele fugiu de vergonha Ele fugiu de vergonha E viram ali que né As coisas não eram tão gigantes galera Bora Cheguei nela Olha o tamanho Paradis Desmaiou galera Vira praticamente uma pelúcia na mão dele Slumberland Oh você é tão fofinho Olá Olá Eu amo você Não não eu não amo você não mais Squid Fudge é o Jogger Não 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 O que? Não 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 Nós podemos trabalhar Squid Fudge Você quebrou o coração do Jogger Não Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O bebê está fora O que você ouviu sobre mim Não é verdade Eu sou totalmente exagerado Não Jogger Jogger colocou Squid Fudge aqui Jogger não gosta de adeus Mas adeus 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 Dinheirinho Mudar tudo Galera Parece que ele se apaixonou pela giganta aqui Mas tem que dar tchau pra ela Vamos entrar no bueiro aqui Onde foi o dinheiro Vamos ver galera Desço aqui Acho que não é pra descer não Acho que é pra seguir Por ali Vamos lá Vamos nessa Nem vou Nem vou bater nesses bichinhos aqui Deixar eles pra lá Vamos seguindo aqui galera Vamos entrar aqui E ver o que a gente acha Dinheirinho É Só disso que ele tá atrás Beleza galera Pegamos mais uma graninha aqui E derrotamos ali O gigantão Comendo os pedaços ali Da bunda dele ali Com o dinossauro Ai E vamos ver né Vamos Vamos aguardando aqui Os próximos capítulos Pra gente ver o que vai Acontecer Nesse jogo galera Vou parando por aqui E eu volto Num próximo episódio Do Conker Beleza Agradeço Quem acompanhou o vídeo Até aqui Se você não foi inscrito Se inscreve aí no canal Me dá essa moral Me ajuda aí galera Deixa seu like Compartilha o vídeo Com os amigos E é isso Por hoje é só galera Valeu por tudo E fui Beijo Bye Tchau Tchau